Oi mocinhas e mocinhos tudo bom? Vamos ignorar o Danilo, vamos fingir que ele não está aí. Hoje vocês vão andar comigo. Ah, pelo visto a chave está com ele então... Ok. Oi mocinhas e mocinhos tudo bom? Não, sério. Vamos a combinar uma coisa, você não toca no volume. Ah, Jesus amado. Vamos suavar o vídeo de hoje, vocês me pediu... Vocês me chatearão por um vídeo com as músicas do Danilo, não sei porquê, porque ele não é músicas boas. Praticamente hoje a minha cara nesse vídeo vai ser só tipo só assim. E aí ele já disse, a primeira regra é que eu não posso tocar no volume, mas vamos lá tentar né? Não, não vai começar. Não, não vai começar. Sim. Eu ia começar por perguntar-lhe tipo, músicas que ele ouve quando está indo para o ginásio, músicas não sei o que. Mas eu não preparei nada porque ele estava a levar para a escola de condução. É porque eu isso tudo é um... Eu isso é uma mulher para tudo. Isso é sério. Mas... Eu posso ouvir o samba como eu posso ouvir o zamba no ginásio. Sério. Sinceramente, hoje eu estava num clima de Empire. Fica em casa. Não, Empire. Estava ouvindo Empire. Vamos, vamos mudar o disco. É pá. Vamos lá. Esse vídeo não vai ser uma coisa assim muito boa. Isso deveria ser uma batalha de playlists para as pessoas verem que a minha playlist é melhor que a tua. Não sabes ver. Eu sei que vocês concordam. Eu sei que vocês concordam. Eu sei que vocês concordam. Eu não vou conseguir cumprir com isso. Eu sei que vocês concordam que a minha playlist é melhor que a do Danilo. Então para um próximo vídeo, se vocês quiserem, deixem aí boa de likes, né? Olha a metade de likes. Nunca fiz isso. Não quero. Olha a metade de likes. Sabes que a minha playlist é melhor. Então... Ai, Jesus amado, tu sabe de demais. Vamos já começar com esse vídeo porque a escola me espera. Eu já posso começar com essa. Pode ser... Japanese Denim do Daniel Singer. Eu já começamos com música em chinês. Nunca nem ouvi isso. Ah, ok. Já sim. Eu não vou passar com essa música. 10? 10, 10. 10, 10! Não, vai. Isto é um 8 do 10. Até eu concordo, né? Um 8 do 10. Agora é... 2 da r. Essa é um... Benga! Esse é um... Ah, sim, sim! Já usei essa música num vídeo! Eu sei, num vídeo do Halloween com a Yara, né? Não, mas a gente vai ver com a Yara. Não é só esse de lançar. Música Próxima! É... Fire and Desire do Drake. Isso também é um banger. É pra quem está ouvindo, não é bem... Obrigada! Ah, esse é boasinho. Não, ele tá fazendo assim. Ele, como eu já disse, é que as minhas músicas são melhores. Ele tá postando as músicas que eu já ouvi. E sei que são boas. Mas aí, então? Vou ter todos a minha pergunta. Música Música Agora é... Location do Kelly. Música 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 O pessoal, vamos lá, vamos lá Vamos lá Um breath Take two The other side You is on the loose You my head You my head You won't have to say my name What is We are out of way We go outside But I love the lord Do you know your name? I don't know Not much, I don't know I need a need I need a need Talk these niggas Do it for fun Don't take care of me A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, não estou parecendo essa música. Franco Ocean thinking about you, Evan? Yes. Yes, yes. Yes, yes. Para sozinho, um assanhado. Não sou. Você vai me conhecendo? Isso. Isso sim. Já ouviu isto. Uh! Está mais triste nessa música. Olha por si! Não estão vendo! Também o tipo de tipo de peso. Já fez só isso? Não. Eu quero te amar em qualquer tipo de forma Eu quero te agradecer Não importa o tempo que custa Se o mundo pode acabar com mais E nós só temos hoje Eu vou te amar em qualquer tipo de forma Agora para ir embora? Não! Música Então mozinhas, este é o vídeo Está na hora de ir para a aula Que tristeza Olá Se vocês gostaram do vídeo não se esqueçam De deixar o like, subscrever o canal Compartilha para todo mundo Eu não sei se este vídeo vai ser bem rápido Ou bem longo sei lá Mas se vocês quiserem parte 2 deixa aí embaixo Porque tem mais música para ser postada Para vocês ouvirem E é isso E agora essa música é para ti Demorou Demorou mesmo, é? Sai da minha aba Sai da minha aba, sai pra lá Obrigada Sai da minha aba, sai pra lá Não adoro mais você Tchau Sai da minha aba Vamo fazer na braquiada meu filho Sopra com a bolaria Jardim so fast Why you drive so fast Girl, where you gotta go Girl, where you gotta go Baby, you should be Laia Sai pra lá se manda Vê se me esquece